A responsabilidade fez três gols nos últimos quatro jogos, é um tremendo passador de bola. Você confere agora a carona com Jadson. Vamos lá! Oi, moleque! Bom dia! Tudo bem? Tudo bem, Ivan? Olha aí, Jadson. Tem um café da manhã esperando a gente? Vamos entrar aí, fica à vontade. Gosta de caprichar aqui hoje, hein? Então vamos comer, né? Fim de sanduíche, uma laranja, quem que ele tá mastigando ali? Eu vou chegar atrasado na levadura do Tite, vai. Então vamos embora, vamos ver o Jadson até o treino. Vamos lá! O que você leva aí, Tite? Meu, eu levo o fone de ouvido. Que largada é essa? Então, meu, minha vida sempre foi essa aí. Chegar, concentrar, treinar. O ruim é sair daqui, né, meu? É, depois que você pega o castelo, você... Aí você vai um tiro, né? Rapidinho, agora a marginal, 80 km por dia. Mas você que gosta de carro, acabou começando, né? Pra você dar uma acelerada. Pô, meu, eu sou meio barbeiro, não vai ficar com medo não, tá? Você é meio barbeiro? Eu sou meio barbeiro, já bati o carro, já... Gosta você? Nenhuma, tô brincando. Poucas pessoas sabem é que o Jadson, ele gosta tanto de motor, né, de carro, de velocidade. Você tem uma moto. Você tem uma moto mil cilindradas, né? É, eu tenho, só que, meu, bem pouco mesmo, assim. Você tá pouco? É, bem pouco que eu uso. Aí o cara, aí já passou... Você tá vendo que anda de moto, tem uma moto. Você nunca veio pro trem de moto. Não, mas eu já tive vontade, né? Mas daí o Fábio até brinquei com ele, né? Preparador físico. Falei, Fábio, eu vim de moto aí, hein? Aí ele falou, vem pra você ver que a gente vai mandar você, ah, vai quebrar toda essa moto aqui. Quem é seu grande amigo da bola? É o Fernandinho, que tá na seleção. Jogou comigo no Atlético, jogou comigo no Shakhtar, jogou quase 10 anos juntos. Meu irmãozão. O Dunga na seleção, ele te agrada? Acho que é complicado, jogador. Vou falar o contrário. Põe, paciência, você quer me complicar, cara. Você tá... Bom, vou te largar aqui, né? Aqui na rua mesmo. O jogador dos dois tipos. Acho que a visibilidade é muito maior, né? No Corinthians. É, no Corinthians. E eu acho que a cobrança também é muito maior. Acho que no Corinthians tudo é mais, né? Essa história do salário afrasado, Jadson, isso que inclui em desempenho de campo? Desde o começo do ano, cara, o pessoal do Corinthians, o presidente, o Edu, veio falar com a gente. Ele falou que a situação do time ia ser um pouco complicada esse ano. Eles não esconderam nada, não ficaram inventando história. Eles deixaram bem claro que ia ser difícil. Hoje tá quanto tempo atrasado? Salário? Cinco meses? Então, do pessoal que recebe margem, eu não sei, porque eu recebo tudo na carteira. Então, na carteira tá em dia, meu objetivo hoje é ser campeão aqui no Corinthians aqui. É, tamo chegando. Pô, viemos rápido, hein, cara? 9h15, o seu horário, o pessoal tá chegando agora. Aí, 25 minutos. 40 quilômetros, 25 minutos. Você veio bem, hein? Vim com o homem de Alphaville pra cá. Só aqui, ó. É, só aqui. Nem pega e passa. Obrigado pela carona. Foi um prazer. Obrigado, hein? Vamos de volta. Valeu, obrigado. Tá aí, Jadson e o Globo Esporte de hoje terminam. Obrigado por me receber na sua casa, hein? Tamo junto, após.